Música Não tira a minha mão, esse copo Não pense em mim, quando eu calo de dor Olha nos olhos repletos de graça e de amor Não se perturbe, nem fique à vontade Tira do corpo essa roupa e maldade Venha de manso ouvir Tentendo a contar não é muito nem pouco Eu diria, não é pra mim, mas nem sério seria É só uma gota de sangue Deixe-me sentir muito além do ciúme Deixe-me beber seu perfume Deixe-me agarrar a razão Porque não volto atrás Quero você mais e mais um dia Não te daria, não te daria, não te daria, não te daria, porque esse beijo Nunca confunda carinho e desejo Deixe-me sentir muito além do ciúme Deixe-me beber seu perfume Não te daria, 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 não Nunca confunda carinho e desejo Beba comigo a luta de sangue final Beba comigo a luta de sangue final Obrigado por assistir!